A CIDADE NO BRASIL 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 E ELE INVENTOU A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL não estou a dizer para você não recitar surat e assine atenção não sou munafir não sou aquele que afugenta existem pessoas que afugentam e afugentar que estava a se referir não é para você inventar falsificações para juntar as pessoas não é isso afugentar que estava a se dizer é não se exceder no sermão não se exceder aquilo que vocês veem no juma'a não se exceder naquilo no salate não se exceder até as pessoas se sentirem cansadas e fugirem não é você inventar coisas e até fazer o que? até o que? as pessoas sentirem-se cansadas aqui nós vamos encontrar quando as pessoas perguntaram a ele por que que você inventou tanto para o Rasulullah por que que você mentiu? isso é através do sagrado Alcorão ele mentiu em outros hadices que nós conhecemos, alimus falam no mimbar pessoas falam lei o Coran ele inventou suratul-waqia vocês sabem que já falamos suratul-waqia que vocês recitaram suratul-waqia ele recitou suratul-haq com o taca-sur inventou desde fatihah suratul-fatihah até kul a'udhu bi-rabbi ele inventou até suratul-kaf ele inventou suratul-kaf de quando? da sexta-feira suratul-kaf antes de dizermos da suratul-kaf quando lhe foi perguntado Nuh por que que você inventou tantos hadices assim sobre o Rasulullah hadices falsos ele disse eu vi as pessoas que ad'aradu anil kitab ou anil cor'an enquanto as pessoas não pegam o cor'an e eles estão preocupados do que fikhah imam abu hanifa se apegavam mais de fikhah de imam abu hanifa e magams de imam mohammed ishaq e eu inventei essas palavras para as pessoas sentiram o valor gostarem do valor e começarem a ler o cor'an e as pessoas podem dizer não ganho sawabo quando leio o cor'an com esse objetivo vamos lá supor não ganho sawabo quando meus filhos leem suratul-waqiyah todos os dias quando leio suratul-yassin todos os dias com esse propósito do que? da palavra de que? Nuh não de Rasulullah você não ganha nada absolutamente não ganha nada por que? nenhum objetivo falso consegue adquirir algo de bom no islam nenhum objetivo assim que não tem nada a ver com fundamento no islam você pode ganhar alguma coisa esses são dentre os hadis que nós estamos a falar agora por que que nós precisamos de suratul-kaf suratul-kaf precisamos de falar ele insha'Allah com mais detalhes e o tempo que eu tenho vocês não vão conseguir suportar então insha'Allah como amanhã quinta-feira vocês já conhecem a pessoa que é o inventor vocês já conhecem isso tudo já estão até aqui já tem minimamente aquilo que nós vamos falar já sabem já tem as bases então amanhã vamos reservar o tempo para falar tudo o que os álimos tudo o que os álimos falaram os hadis que foram falados sobre suratul-kaf porque amanhã é quinta-feira e aí sexta-feira é o dia da recepção do suratul-kaf então vamos aproveitar amanhã insha'Allah para falarmos sobre suratul-kaf aquilo que foi inventado com Nuh e Jamea e aquilo que é autêntico sobre suratul-kaf alguns versículos do sagrado do corão tem autenticidade suratul-fateha tem autenticidade suratul-batara tem autenticidade tem radices autênticos suratul-mulk tem radices autênticos idazul-zilatil-arduzil-zalaha tem radices autênticos ayatul-kursi tem radices autênticos existem uma grande maioria de radices falsos e que esses radices agradam-nos muito não ser como aquele radice que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse recitai o sagrado do corão e peçam a Allah através do sagrado do corão alcançar o jannah porque irão existir pessoas que irão recitar o sagrado do corão amanhã para alcançarem a utônia quer dizer não é de ver ninguém que recita o sagrado do corão senão oh Allah minha situação oh Allah minha situação oh Allah não é de pedir nada de jannah não é isso o versículo que te dizem que esse versículo aqui é bom alivia todas as necessidades que você tem é o versículo que você mais recita enquanto não é assim não é o alcorão todo é para você encontrar o jannah então insha'Allah onde que vamos falar maniá de suratul kash wa jizakum Allah assai